As indústrias criativas ganharam uma incubadora em São Domingos de Benfica. Chama-se Mercado da Inovação. Tem salas de reunião, espaços de co-work e de trabalho individual. Fornece mentoria e apoio a empreendedores da freguesia, mas não só. É um espaço de oportunidade para todos e um projeto de visão com o futuro, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa na abertura das instalações. Quero dar uma palavra de força e de incentivo à Junta de Freguesia, a todos aqueles que vão trabalhar aqui, vão ter esta responsabilidade particular de gerir este espaço de oportunidades para todos e desejar-vos as máximas felicidades para que deste espaço possam surgir muitas tentativas, muitos jovens que vêm aqui ter a sua iniciativa, o seu esforço, apostar aqui tudo, que possam ter todo o apoio e contem também com o apoio da Câmara de Lisboa para que venham a ser bem-sucedidos. O espaço é promovido pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica.